Aí meus amigos, como é que já tá o cacho de banana que eu tirei? É, como vocês podem ver aí, já tem no vídeo anterior, né? É, que eu tinha tirado esse cacho de banana com medo do... Como fica aí em frente a minha casa, eu tinha medo das pessoas carregar. Aí eu tiro o dinheiro de vez, ó. E tá aí o jeito que já tá ficando, né? Aí coisa linda, né pessoal? É muito linda as coisas de Deus, né? A natureza. E já quero agradecer a vocês que estão se inscrevendo no meu canal. Deus abençoe todos, tá certo? É, só tenho que agradecer. Eu sei que é difícil, a gente sabe que é difícil, é... Bater a meta aqui no YouTube. Porque tem que ser 400 horas de vídeo, né? 10 milhões de visualizações do short. E tem que bater a meta, né? Para que o canal seja monetizado, entendeu? Os mil inscritos eu já consegui. Porque é assim, ó. No YouTube, pessoal, tem que ser mil inscritos. 400 horas de vídeos e... 10 milhões de visualizações. Aí eles dão um ano para você bater a meta. Se você conseguir bater essa meta aí, né? Aí você é monetizado, né? Seu canal. Mas enquanto isso, você grava vídeo, né? Vai botando. E eu também, a gente sabe que a gente ganha... É, por visualizações, né, pessoal? E eu ainda não fui monetizado no meu canal. Mas as minhas visualizações ainda estão muito baixas. Mas eu não vou desistir, não, né? O importante é a gente lutar, batalhar, né? Persistir. E se der certo, vai dar certo. Se não... Mas enquanto isso, eu vou gravando, né? E também eu acho legal, né? Gravar assim os vídeos. Né? E... E tá aí, pessoal. Aí como eu já tenho também, né? É... Que eu já tenho mostrado nos vídeos. As bichinhas. Que eu tenho tirado esse cacho de banana de vez. E tá aí. Eu gravei um vídeozinho mostrando para vocês aqui como já tá, né? Como tá amadurecendo. Pudei aqui no armadouro. Botei aqui na corda. E o cacho dele era bem grandão. Embaixozão aqui, bem grandão. Aí como... Não deu o cacho completo. Que se desse, era uma arma de banana. Mas tá aí, ó. Né? Mesmo assim, ainda tem umas bananazinhas lindas, né? Que... Aqui é a banana conhecida, né? É... Como casca verde. Ela é um pouco parecida com a maçã. Mas ela não é a maçã, pessoal. Tá certo? Ela aqui é a casca verde. E... Mas é quase o mesmo jeito da maçã. São parentes. São parecidos, né? E como você pode aí... Fazer esse vídeozinho curto aqui pra você. Eu quero que Deus abençoe sua vida aí, tá certo? Cada um, né? É... Eu quero desejar a paz do Senhor pra cada um que são crentes, que não são. Desejo também a paz. Que Deus abençoe. E... Deus abençoe cada um que visualizar esse vídeo, tá? Dê o like aí. Compartilhe, pessoal. Se inscreva no meu canal, que você que não é inscrito. E eu sou aqui de Fortaleza, né? Ceará. E o meu canal é... Josué, Santos, OFC. Se inscreva aí, pessoal, pra me dar essa força, tá certo? Deus abençoe. Eu vou ficando por aqui. Até mais um próximo vídeo.